Música Eu ia na casa dela e meu pai não ia deixar sair. Quando saía, tinha que voltar na praça, mas era oito e dez, a gente quis ir lá. Nove horas a gente ia em casa. Só sábado e domingo, e uma hora só. Então a gente chegava oito horas na praça, ele não podia nem me buscar, meu pai ficava muito bravo. Eu ia na praça, oito horas, nove horas eu tinha que estar rapidinho em casa, porque nove e cinco, o bicho pegava. Era muito rigoroso. Nem sabia que ele era meu vizinho, mas eu achei ele muito bonito, eu falei, nossa, eu vou namorar esse moço aí. E deu certo que a gente acabou namorando, namoramos um mês escondido do meu pai, que meu pai era muito bravo. E depois, dois meses, meu pai sabendo. Aí ele começou muito a pegar no pé, porque ele gostava de tomar umas e outras, né? E meu pai não queria, aceitava isso. Mas teu pai não tinha mais de tempo. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Vamos embora e pronto. Aí a gente fugiu. Aí tinha um hotel aqui em Bálsamo. Mas o hotel, o que que era? O hotel era do padre. Aí a gente chegou lá, o outro padre falou, não, aqui a gente não aceita. A gente fugiu, era meia-noite. Eu falei, espera meu pai viajar, que aí, na hora que você vê que o caminhão dele não tá aqui, é porque ele já foi. Aí a gente pegou e foi. Mas chegou lá, o padre falou, aqui não pode. Aí eu não podia voltar, né? Não, pode não. A mulher dele. É, a senhora lá que cuidava. Aí a mulher falou assim, olha, aluga dois quartos, então, e vocês têm que sair daqui antes das cinco da manhã. Pra ninguém ver que vocês saíram daqui. Olha como era antigamente. Muito rigoroso, né? A senhora vai dormir nesse quarto, ela vai dormir comigo lá. Vai fazer o que então, né? Hoje o que que é? Dura dez anos de namoro, três meses de casado. Dura mais a festa do que o namoro. Eu não tenho briga, não... Nós não podemos nem brigar. A senhora fala tudo, eu concordo, a senhora fala, me concorda. É, mas eu canto a vida. Muito amor, eu acho que isso daí, o que que seria, né? Muito amor, porque aquilo, eu e ele, foi amor à primeira vista. Sabe quando você vê e fala, meu Deus, eu vou, esse menino, eu vou atrás desse menino. E assim, deu certo. É com esse que eu vou, hein? É com esse que eu vou.